Bom, então vamos começar aqui a falar, vamos dar a continuidade ao versos 8 a 12 do Bhagavad Gita, conforme nós lemos na reunião passada, do capítulo A Natureza, O Disfrutador e a Consciência, onde nós vamos, está falando aqui das qualidades espirituais, onde Krishna declara que essas qualidades são conhecimento. E tudo que é diferente dessas qualidades, Krishna diz que é ignorância. Então nós lemos várias qualidades na aula passada e vamos começar a falar agora do que sobrou, dentro do significado de Shila Prabhupada. Uma das qualidades aqui é chamada a limpeza. Prabhupada diz que a limpeza é essencial para progredir na vida espiritual. Há duas espécies de limpeza, a externa e a interna. Limpeza externa significa tomar banho, mas quanto à limpeza interna, deve-se pensar sempre em Krishna e cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este processo limpa da mente o pó acumulado do karma passado. Então, este exemplo de Prabhupada aqui é muito interessante que o karma que a gente carrega de vida após vida, a encarnação é comparado ao pó, a uma sujeira. E como é que você vai limpar essa sujeira que está na mente? O processo é você esfregar o mantra, o mantra, na sua mente, para você começar a enxergar aquilo que você é. Então, Chaitanya Mahaprabhu, quando ele fala todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa a poeira da sua mente e extingue o fogo da ilusão de repetidos nascimentos e mortes. Esse acúmulo de poeira se manifesta como a repetição de a gente estar indo e voltando aqui nesse mundo material. Então, se você quer realmente seguir uma vida espiritual, esse processo de limpeza é obrigatório. Porque como você pode ir até Krishna estando contaminado? É igual aqui, nós somos sujeitos à poluição aqui do tubarão, que é o nosso porto aqui, o maior do Brasil. Então, todo dia ele libera-se muita poeira, muita sujeira. E você tem que deixar, às vezes, a janela fechada. Mas, se você está sempre limpando, tudo bem, vai ficar limpinho. E você vai se sentir bem. Não tem jeito. Você não pode destruir a usina do tubarão. Mas você pode limpar a sujeira que entra na sua casa. Você não pode derrotar Kali Yuga. Um devoto puro talvez até possa. Mas é dito que quando o Maharaj de Udistira estava aqui, nesse planeta, que era um devoto puro, Kali não atuava. Mas, hoje em dia, já não tem mais condição. Kali Yuga já tomou conta, a contaminação está aí. E está tudo bem sujo e pesado. Então, o devoto, ele tem que entender que a leitura do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, a associação, o cantar do santo nome, todas essas coisas que a gente repete aqui em todas as reuniões, são essenciais para quem quer manter uma vida espiritual. Se não fizer isso, você vai começar a não ter vontade, não ter determinação. Você não vai ter aquela avidez, aquele desejo intenso de se render aos pés de lotes de Krishna, de Deus. E limpeza também externa, né? É sempre bom a gente estar cuidando do corpo, da mente. Devemos fazer uma boa alimentação. Tudo isso é limpeza, de alguma forma. A próxima qualidade se chama firmeza. Prabhupada diz que firmeza significa que se deve estar muito determinado a progredir na vida espiritual. Sem essa determinação, não se pode fazer progresso tangível. Então, isso é óbvio. É óbvio. Você tem que ser firme naquilo que você acredita que é a realidade existencial da sua vida. Se você compreendeu que Krishna é a suprema personalidade de Deus, internamente, você tem que ser determinado e firme nessa busca. como Jesus falava buscai a verdade, né? E a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é Deus. Então, tem que ser firme. Qualquer coisa, qualquer coisa, se você vai fazer um treinamento pra uma maratona, todos os dias você deve correr pra atingir esse padrão tão longo, né? de corrida, tem que ser determinado. Senão, você não vai fazer. Então, firmeza representa que você não é preguiçoso. Se você for preguiçoso materialmente, até tudo bem, internamente, nunca deixe isso acontecer. Sendo que, quando você tem essa firmeza interna, naturalmente, o seu corpo material, ele segue o ritmo da sua alma. Então, as pessoas que estão envolvidas nessa atmosfera espiritual, elas ficam muito energizadas e, automaticamente, o corpo dela se torna, assim, uma potencialidade muito grande pro serviço devocional. Nós começamos a ser um incômodo pra essa energia das trevas aqui dentro dessa maia, dessa energia material. E essa firmeza vai ser maior ainda quando os devotos estão juntos. A partir do momento que eles começam a ficar mais relaxados e negligentes, a tendência deles é cair. Entendeu? Então, é muito importante nem que seja uma vez por semana, como a gente faz aqui nessa reunião, estar apertando o cinto aqui da energia material pra que, se a gente bater um dia de frente numa provável queda, esse cinto de segurança segure a gente. Krishna, ele está observando tudo isso. A outra qualidade espiritual é autocontrole. Prabhupada diz que autocontrole quer dizer que não se deve aceitar nada que seja prejudicial ao caminho do progresso espiritual. Devemos habituar-nos a isto e rejeitar tudo o que bloqueia o caminho do progresso espiritual. Isto é verdadeira renúncia. os sentidos são tão fortes que estão sempre querendo obter gozo dos sentidos. Ninguém deve curvar-se a estas exigências desnecessárias. Devem-se satisfazer os sentidos até o ponto de manter o corpo saudável para que se possa cumprir o dever de progredir na vida espiritual. O sentido mais importante e mais incontrolável é a língua.